Com a Cracolândia, o PCC fez especulação imobiliária e criou uma rede de hotéis no centro de São Paulo que não só eles utilizam para abrigar membros da facção, para guardar drogas, guardar armas, mas eles também aproveitam o controle que eles têm do fluxo de usuários de crack para diminuir o valor dos imóveis na região, comprar esses imóveis e depois trocar o fluxo de lugar. Esse é uma manobra que eu venho denunciando, que eu venho falando sobre ela há muito tempo e que eu escuto muita gente falando, ah não, mas isso aí já é teoria da conspiração, não, o negócio é crack, o negócio é tráfico, não tem nada de especulação imobiliária, o PCC não controla para onde é que vai o fluxo e tal, pois muito bem, agora nós temos investigação da Polícia Civil de São Paulo demonstrando que sim, nós temos especulação imobiliária e tudo isso acontecendo há anos debaixo do nariz da Prefeitura da cidade de São Paulo, que não toma nenhuma medida em relação à Cracolândia e fica dependendo única e exclusivamente de operações do governo do Estado sem o devido respaldo do município, que teria todas as condições de sufocar o PCC financeiramente na cidade de São Paulo, mas o que a gente vê é justamente o contrário, é uma conivência com o crime, é uma conivência com facções criminosas e justamente por isso o primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo é reforçar. Eu sou o único pré-candidato que tem como proposta para a Prefeitura da cidade de São Paulo declarar guerra ao PCC, passar um pente fino em todos os contratos da Prefeitura, fazer uma força-tarefa especializada em combater o PCC, juntando a nossa Polícia Municipal, a controladoria do município com o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Federal, todos para a gente dar um basta no controle que o PCC tem na cidade de São Paulo e por isso eu vou pedir o seu apoio, as convenções partidárias estão chegando, eu preciso vencer essa queda de braço dentro do meu partido para poder ser candidato, se você quiser contribuir, se inscreve aí no link do Muda São Paulo. Também vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, mesmo porque quando a gente fala de facções criminosas, a gente fala de peitar as pessoas mais poderosas do nosso país e justamente por isso, quanto mais a gente expuser o caso, melhor inclusive para a minha própria proteção, para vocês me auxiliarem a continuar fazendo esse enfrentamento. Também devo lembrar a todos vocês que nós estamos aí com as matrículas da Academia Valete abertas nos últimos dias com as matrículas abertas, então vai lá, se matricule e participe do melhor curso de formação política do Brasil. Vamos lá. As investigações da Operação Downtown mostraram que o PCC construiu sua rede de hotéis e hospedarias no centro da cidade como uma reação às operações que buscavam desmantelar o fluxo de usuários que por meia de uma década, nossa, por meia de uma década, nunca vi essa expressão, se concentrou entre a Alameda Dino Bueno e o Largo Coração de Jesus na Luz. A infraestrutura que começou a ser adquirida em 2022 permitiu ao grupo criminoso o poder de transferir a Cracolândia para qualquer área do centro que fosse da sua escolha sem prejudicar a logística do tráfico. Diz aí o delegado-geral, o Arthur Dian, da Polícia Civil de São Paulo, que essa é uma investigação extremamente complexa e que durou um ano. Foram quatro departamentos da Polícia Civil mobilizados para auxiliar o DENARC de combate ao tráfico nas buscas que visam a obtenção de provas contra a organização criminosa. 124 locais foram alvo aí de busca e apreensão em nome de acusados de participar da facção ou de serem laranjas usados pelo PCC. Entre eles, 78 hotéis e hospedarias, 26 das quais são clandestinas e tiveram a interdição decretada pela Justiça. De acordo com o delegado Fernando José Santiago, da 4ª Delegacia do DENARC, responsável pelas investigações, A política de fechar as antigas hospedarias com construção de barreira de tijolos na fachada para vedar a entrada no prédio, iniciada em 2021, foi o gatilho que determinou a migração do fluxo no ano seguinte. Acompanhando o deslocamento do fluxo pela região do centro de São Paulo, os policiais conseguiram demonstrar o controle exercido pelo crime organizado nessa ação. Os policiais do DENARC vasculharam as operações de compra e venda dos imóveis na região para determinar quem estava adquirindo os hotéis, muitos deles por preços abaixo do valor venal dos imóveis. Nesse caso, a ação da facção teria levado à desvalorização dos prédios. Ou seja, o que eu tenho falado há muito tempo, justamente em reunião do Conselho, da subprefeitura da região, em que os próprios moradores e os próprios comerciantes, quem não se lembra, eu sempre falo desse caso e fiz o vídeo aqui no canal, junto com o Renato Batista, quando fui aí à Cracolândia, pela primeira vez enquanto pré-candidato a prefeito, justamente conversar com comerciantes, com moradores, em que eles próprios falavam da especulação imobiliária feita pelo PCC, em que eles propositalmente mexem ali no fluxo de usuários, derrubam o preço de determinada região e depois compram os imóveis daquela região e durante algum tempo utilizam esses imóveis para auxiliar na logística, para auxiliar no tráfico, para auxiliar, inclusive armazenando armas e protegendo os membros da facção criminosa, abrigando os membros da facção criminosa, e depois de algum período eles movem o fluxo de lugar, derrubam o preço daquele novo local, adquirem aqueles imóveis e vendem os imóveis do local passado. Essa é algo que acontece há muito tempo na região da Cracolândia, que já tem incomodado cada vez mais, nunca a Cracolândia esteve numa situação tão grave, nunca a Cracolândia foi tão grande, e se nós não tomarmos uma medida enérgica agora, o tráfico vai tomar completamente o controle da nossa cidade. Para vocês terem uma noção, foi feito um estudo recente, eu tive no Hospital Psiquiátrico do Bairral, que trata usuários da Cracolândia, que mostrou que há um, dois anos atrás, cerca de 9% das pessoas que iam se tratar por problemas com drogas tinham contato com a droga sintética K9, que é uma droga que a gente ouve muito falar nos Estados Unidos, dos centros degradados, centros urbanos degradados nos Estados Unidos, em razão dessa droga, do aumento do uso dessa droga, e ela está chegando muito rápido aqui no Brasil, porque esse número passou de 9% para 40%. E recentemente, inclusive, eu tive e entreguei três cromatógrafos, com emendas parlamentares, junto com o nosso secretário de segurança, o The Hit, que são justamente os equipamentos necessários para você analisar a droga, porque só é droga aquilo que está no rol determinado pela Anvisa. E aí, o que o traficante faz? Ele vai lá, muda uma molécula da droga, para que aquela droga, apesar da sua principal substância não ter sido alterada, que é a substância que causa dependência, que causa todos os danos ao usuário, apesar dessa substância não ter sido alterada, ele muda outras moléculas que fazem com que essa nova substância não esteja no rol da Anvisa, e o sujeito não pode ser preso por tráfico. Então, o que a gente fez? Adquiriu esses equipamentos aí de última geração, tem pouquíssimos no mundo inteiro, justamente para a gente identificar cada nova substância, cada nova molécula, e imediatamente mandar para a Anvisa, porque daí todas as pessoas que vão ser presas com aquela substância, vão ser presas por tráfico e não mais vão poder ser soltas, justamente por estar com uma substância que ainda não era considerada droga, para fins penais, para fins legais. Então, todo o nosso trabalho de sufocamento, de asfixia do crime organizado, só tem um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo com a coragem para levar essas propostas em frente, que bate de frente, que fala do PCC e de toda a máfia instaurada no Poder Público Municipal há muito tempo. Vocês sabem que nós falamos disso desde a campanha de 2020, pelo menos, pelo menos. E desde antes a gente atua aqui na Câmara dos Deputados para endurecer a legislação contra o crime organizado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato, parabenizar a nossa Polícia de São Paulo por essa operação, e dizer que o que a gente puder continuar fazendo para contribuir no combate ao PCC, enquanto pré-candidato à prefeita declarar guerra a essa facção que está dominando no estado de São Paulo, nós vamos continuar fazendo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.